Quem tem bichinho de estimação aqui, vocês tem animais? Sim! É muito bom, né, você poder ter um animal, porque a minha avó não deixava eu ter. Porque eu achava até às vezes, criava 20 dias, ela descobria, falava, vai botar onde você achou esse cachorro? Aí eu chorando, meu Deus, não tô dando coisa, não, não. Eu botava latinha de margarina, botava o cachorro perto, botava o leite, aí ele bebia, acabava, eu, tome leite pro cachorro. Cachorro não queria mais, eu empurrava leite no cachorro, ele começava a sair, eu dizia, não, você vai beber. Porque se não, ia instruir, eu ia apanhar. Os cachorros chiques, né, de casa chique, são diferentes. Ele não tem aquela animação toda que os nossos cachorros têm, sabe? Eu já vi gente que eu chego na casa, ele abre a porta, o cachorro fica assim, ó. Não tem uns pudorzinhos que fica assim, ó. Tem cachorro de rico que até inglês fala. Treino no elevador, vi amanhã com o Chihuahua, que eu fui mexer com ele, ele, what's? What's, what's? Ei, vocês sabiam que existe medo de rico e medo de pobre? O pobre tem medo de fantasma, o pobre tem medo de alma, tem. O rico tem medo de quê? De pobre. E de ficar pobre também, né? Agora eu vou dizer o que pra vocês, eu tenho medo, sabe de quê? De filme de terror, eu tenho medo. Eu tenho medo de filme de terror, porque os filmes de terrores eu levo muito susto. O que eu me encabulo é que fantasma não vai na casa de pobre. Fantasma só vai na casa de rico. Tu vê que os fantasmas naquelas, aquelas casonas, né, mansão, não é? Você nunca vai ver um barraco fantasma, não. O fantasma, se ele for na casa do pobre assustar o pobre, no dia de enchente, quem se assusta é ele. Ele no instante desassusta e vaza, meu amigo, não fica, não. Agora eu gosto de pegar os nomes, né? Os nomes do filme fantasma, é bonito os nomes, é tudo chique, né? Pode prestar atenção, aquele é fantasma da ópera, não é lindo? Ópera, fantasma da ópera, cor de rico. Tu nunca vai ouvir falar fantasma do forró. O hotel está cheio de senhorinhas, né? Vocês dormem bem? Dormem bem? Porque adulto não dorme bem, né? A criança tem isso, a criança tem um bom sono. Qualquer lugar a criança dorme. A criança tem um método bom pra dormir, que é o seguinte, ela não faz nada, então ela gasta a bateria o dia todinho, então, certo momento do dia, ela falece. Você pode ver, você entra num restaurante, você pode olhar embaixo de qualquer mesa, tem um menino dormindo. E não quer nem saber, não acorda. Você chega em casa, você pode botar em cima da mesa, ele se embola, dorme. Bota dentro da panela. Pode fechar, se você abrir de manhã, ele está ali, só dormindo tranquilo. Que boa, meu amigo. O adulto é uma putaria maior do mundo. É um travesseiro nas pernas pra não apregar, porque a gente dorme muito assim por muito tempo, quando descola de manhã, eu dorme livre. Poxa, eu preciso dormir bem. Na minha casa, qualquer barulho, eu fico naquela, cara. Você fica naquela. Você pode prestar atenção, a pessoa que ela tem condição, mexer na casa dela, sentir um barulho, o cara já desce pra ver, porque ele sabe que tem valor pra ser roubado ali. O pobre não. Sentiu o barulho, mexeu na pia o negócio, todo mundo fica quieto. Ninguém levanta. Quando é no outro dia, é só perguntinha. Cláudio, tu foi na cozinha ontem? Aí eu digo, madrugada? Fui, mãe, fui. Ela, graças a Deus, sei que era uma alma. Porra, ninguém. Ninguém. Filmes americanos é muito bom. Eu gosto porque tem ação, né? Tem o segurança que entra na frente da bala, em câmera lenta, o presidente tá falando, aí, pô, eu tiro o papão, que o segurança sai. Já deu tempo pro presidente sair, ele, os filhos dele, todo mundo, e o cabo ainda caindo aqui, ó. Bem devagarzinho e não morre, porque o tiro nunca pega nos peitos, só pega no ombro, né? Pá, pegou no ombro. Quando o cabo arraivei no final do filme, lá está o cara com a atadura, como quem caiu de bicicleta, normal. Antes do filme acabar, o médico sempre fala assim, rapaz, você deu muita sorte. Faltou apenas cinco centímetros pra essa bala perfurar seu pulmão. Que é o único momento da vida do homem que ele fica feliz que faltou cinco centímetros, né? Na vida dele. Ei, todo mundo aqui gosta de um herançazinho. É ruim perder um parente. Mas quando a herança vem, e a herança é gorda, é bom demais. Rico, família de rico tem herança, tem? Mas a herança do rico é pra gente pouca. Rico não faz muito fim. O vô do rico, quando morre, a herança é pra três netos só. Aí é uma de dinheiro só pra três. Pobre? Vô de pobre quando morre? Ei, é uns 45 netos esperando receber alguma coisa. Fora o bisneto. O véio só tem um carro véio antigo, não dá um pneu pra cada um. Pra você ter noção, o neto mais benquisto pelo vô ganhou o carburador do carro. E aqueles meninos que tem, o menino pobre que gosta de se amostrar um com o outro, né? Querendo que tem mais dinheiro do que o outro. O menino do pai morreu, o outro também. E o menino dizendo pro outro, Ei, o meu pai morreu e me deixou uma herança muito maior do que a do que o seu deixou. O outro disse, Mentira. Meu pai morreu e deixou uma herança muito mais maior. O outro disse, A herança do meu pai, ele me deixou um helicóptero. O outro disse, Oh, besteira. O meu deixou foi um avião 737 boi, daquele bem grandão. Então quer dizer que teu pai era muito rico. Mas teu pai não era alto que nem o meu pai. O meu pai era alto, sim. Olha, pois o meu pai era tão alto, era tão alto que o meu pai chegava a pegar nas nuvens. O outro disse, quando ele pegava nas nuvens, ele sentia um negócio molinho. Ele dizia, senti, eu disse, É o saco do meu pai. Ô, Tiru. Fala, Whedon. Cara, você já segurou vela alguma vez? Meu amigo, eu já fui o próprio, como é o nome daquele bicho que segura vela? Castiçal? Eu já fui o próprio castiçal de vela. Eu saí com os amigos, amigo tudinho com as namoradas e eu, ó, cara, só com a Mia. Que Mia? Mia mão. Nossa, Maria. E você? Já segurou vela ou já ficou também só com a Mia mão? O quê? Tu nunca segurou vela, não? Comigo foi pior, meu amigo. Foi pior contigo? Tu é doido? Eu fui com eu, a menina que eu tava, um primo meu, ó. Aí o primo meu mandou eu ir comprar um pastel. Sim. Aí eu fui comprar um pastel. Quando eu voltei, ele não já tava com a menina, mano. E tu segurou o quê? Bora, eu fui comer o pastel. Vou pegar... Vou ficar pegando viagem perdida pra nem comer o pastel. Alguém aqui coleciona alguma coisa. Colecionam? Vocês não entendem o que é que o pobre costuma colecionar. A gente coleciona recibos. Você pede o dinheiro pro pai, ele puxa uma carteira que vem um bolo, tu pensa que ela é milionária, mano. Você olha os recibos, não tem nada, tudo apagado. Por que que a pessoa leva isso, entendeu? Eu tenho um primo que tinha muita condição e ele colecionava boneco. Você chegava na casa dele, era cheio de boneco, um monte de coisa, tudo completinho. Eu tinha um boneco só, né, que era da feira. Este boneco era aquele boneco que os peitos é do Homem-Aranha, a capa é do Batman, o braço do Superman, a cabeça do Transformer. Apertava no peito, eu te amo. Eu não podia ter o vilão. Tem uma vez que o vilão do meu Goku foi uma mandioca, mano. Para o meu pai me dar outro boneco, eu tinha que quebrar o boneco antigo, mas tinha que quebrar e me ganhar mesmo. Porque ele fazia de tudo para não comprar outro. Às vezes, quebrava, arrancava um braço, meu pai dizia, perdeu na batalha. Continue. Quem aqui tem quadro em casa? Vocês têm quadro em casa. Sabia que existe a diferença de quadro de rico e quadro de pobre? Existe sim. O quadro do rico é para tapar os cofres. O do pobre é para tapar os buracos. Os defeitos, os rebocos que tem na casa de pobre. Eu não fui no leilão? Eu fui no leilão, porque rico vai em leilão, o pobre não vai não. Para você que não entende, leilão é onde se reúne os ricos para saber quem gasta mais. Eles ficam ali, vamos quem gasta mais, bora. O pobre não vai em leilão, o pobre vai em liquidação. Porque é onde os pobres se reúnem para gastar menos. Mas é muito legal. Eu fui nesse leilão, aí eu fui lá, cheguei, estavam os quadros bonitos, rapaz. Só que eu vi uns quadros, tudo assim, tipo, a tinta, parece que pegaram e jogar na tinta assim, salta tudo. Eu digo, minha senhora, isso aí é um quadro mesmo de verdade, ou foi um palhaço que espirrou aí e manchou tudo? Aí ela disse, não, você não entende, isso aí, esse quadro aí foi pintado por um pintor abstrato, viu? E esse quadro tem 200 anos. Eu digo, minha querida, me dê o zap desse abstrato aí ligeiro, me dê que eu quero saber que tinta é essa que dura 200 anos, que eu pintei minha casa semana passada, já está descascando? Alguém aqui coleciona obra de arte? Sim. Sim? Uau! Hum, rapaz, na Casa do Pop tem muitas coisas, muitas obras de arte, é porque a nossa obra de arte é a nossa obra de arte. A gente tem um sentimento diferente para aquilo que a gente vê. Quando a gente chega na Casa do Pop, que a gente começa a admirar alguma coisa, que tu começa a pensar que foi alguém famoso que fez, chega a mãe. Aí é meu menino que faz. Na Casa da Gente tem várias obras de arte diferentes. Santa Luzia, aqueles quadrinhos de Santa Luzia segurando o meu... Eu ficava assustado, eu via aqueles oi no negócio, ficava todo o tempo. Aqueles Jesus que olha para você, você está passando na sala, o Jesus fala assim para você, assim... Falar para o moleque é o de presente mesmo. Para mim, a maior obra de arte que tem na casa do Pop são aquelas fotos que a gente tira na escola. Copa do Mundo, o tema, todo mundo fala.